Tá valendo? Não? Agora tá? Olá, amantes da música brasileira! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher na música popular brasileira. Será que a nossa MPB é machista? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas tudo isso, depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês... Agora! Sempre lembrando vocês pra deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. A gente sempre tem que dizer que estamos no limbo da internet, né? E assim, esse limbo pode ser diminuído por vocês se vocês comentarem, deixarem seu like e ajudarem aqui o canal. Também considere ser membro do canal, porque você também pode ter benefícios futuros. A gente tá pensando um pouco sobre isso. Mas é muito mais importante que você deixe o like e principalmente... Comente! Comente que é muito importante pra gente. Quero saber se vocês estão atentos ao vídeo. Comente lá! A mulher na música brasileira. Hashtag mulher na música brasileira. Tá bom? Esse roteiro, eu sempre tenho que dizer que ele é uma série de roteiros que eu tinha para um programa que eu estava tentando fazer. Que seria apenas com áudio, né? Um programa pra Spotify, pros streams, enfim. Acabou não dando certo. Acabou, na verdade, eu tenho muita coisa pra fazer. E isso ia ser um produto novo. Ia ser uma empreitada nova. Então, eu deixei esses roteiros de lado, mas acabei trazendo aqui pro canal. Então, é muito importante que vocês deixem comentários falando o que tem achado desses roteiros. Se eles têm calhado bem com o canal. E aí, a gente vê se a gente continua ou não. Porque se continuar, tem muita coisa pra falar pra vocês. Tá bom? A gente vai começar aqui falando um pouco sobre a história da Dalva de Oliveira e do Erivelton Martins. Quem é Erivelton Martins? Quem é Dalva de Oliveira? Dois cantores espetaculares da música brasileira. Erivelton Martins, um cantor e compositor, e Dalva de Oliveira, uma cantora, uma das maiores que a gente teve também. Foram casados por um bom tempo e muita gente conhece a história de quando eles começaram a brigar. Teve muitas traições por parte do Erivelton. Então, rolou aí esse desenlace entre os dois. Dentro desse desenlace, rolou também uma guerra de canções. Ou seja, a Dalva de Oliveira gravava canções pra alfinetar Erivelton e Erivelton fazia canções pra alfinetar Dalva de Oliveira. Ou seja, a briga de casada se tornou pública, não só por serem duas estrelas, né, da mídia. Então, a mídia, lógico, que usou bastante isso a seu favor, né, colocou aquelas notícias espetacularizando a situação, né. Mas também foi levado a público por conta das canções que foram feitas. Então, sempre que sai uma música do Erivelton, a pessoa falava, ó lá, essa daí é pra Dalva de Oliveira. Sempre que sai a música da Dalva, essa daí é alfinetada pro ex-marido. Então, assim, essa coisa ficou pública. Tão pública que, eu confesso a vocês que eu não assisti, mas até chegou a virar minissérie da Globo, né, Dalva e Erivelton, lembra? Era sobre isso, mais ou menos, sobre esse romance dos dois e, principalmente, esse desenlace que deu essa guerra de canções. Por que que eu tô retratando esse tema? E é muito importante eu dizer que Erivelton Martins é muito importante pra música brasileira e não se resume a essa história. E Dalva de Oliveira é muito importante pra música brasileira. também não se resume a essa história. Mas eu tô trazendo essa história aqui, por quê? Porque a gente tem um sintoma do período, a gente tem um sintoma da época com relação a essa briga. Como existia ali alfinetadas, né, pra um e pra outro, o Erivelton Martins, ele fazia, ele era compositor. Então, ele fazia suas próprias canções. Então, era ali o Erivelton falando sobre esse desenlace aí, falando sobre a Dalva de Oliveira, tratando da Dalva de Oliveira diretamente, né, com aquelas, assim, diretamente não, né, aquelas indiretinhas, né, aquelas alfinetadinhas. A Dalva de Oliveira, como cantora, encomendava canções de compositores pra que ela também tivesse a sua voz, pra que ela também falasse dele. Perceberam a diferença? É isso mesmo. Erivelton Martins era a voz dele que tava ali. Só eram as palavras dele, saía da cabeça dele. A Dalva de Oliveira, ela chamava compositores, um grupo de compositores homens, pra falar pra ela mais ou menos o que ela tinha que dizer, pra dar as respostas pro Erivelton através ali da música, né. Ou seja, o Erivelton era a voz dele, era o pensamento dele, era tudo dele que tava ali. Enquanto a Dalva de Oliveira, na resposta dela, era um grupo de homens que estavam formando aquelas palavras. Cara, assim, o sintoma desse episódio, ele é muito grande na música brasileira. Porque a voz da mulher sempre foi suprimida na música brasileira. Claro, isso tem diminuído bastante, mas nos primórdios, né, do mercado musical, isso vamos colocar o século XX, né, quando começa o disco, quando começa essa indústria e tudo, quando a gente começa a ter registros sonoros, a gente vê que tinha muitos compositores, muita gente pra trabalhar ali, composições, né, ou seja, o que estaria escrito na canção, o que a canção diria, tinha muitos compositores, pouquíssimas ou raríssimas compositoras. Mas tinha muitas cantoras, ou seja, o veículo, a pessoa que levava aquela mensagem. Ou seja, a voz da mulher no começo da música brasileira, no começo lá do século XX, era uma voz que, na verdade, era falada por homens. Homens escreviam as canções e depois a mulher cantava. Ou seja, o que ela cantava era feito por um homem, isso mesmo. Aracide Almeida, Isaurinha Garcia, a própria Dalva de Oliveira, Elisete Cardoso, pessoas que eram excelentes intérpretes, mas que sim, sempre precisavam dos compositores, ou seja, nunca era a voz da mulher. Mas quando a canção era no gênero feminino, quando a canção precisava ser feita por uma mulher cantando, aí o compositor, ele tinha que simular, ou seja, não se passava na cabeça chamar uma compositora. O compositor simulava ali aquelas dores da mulher, etc e tal, e aí fazia a canção com uma voz feminina, que geralmente era encomendada pelas cantoras e as cantoras cantavam. Olha que coisa incrível, não é? A voz da mulher brasileira era apenas o timbre, ou seja, as palavras, o pensamento não eram delas, era o pensamento dos compositores do período. Por isso que a gente teve muitas e ainda tem muitas intérpretes. O Brasil é um lugar de muitas intérpretes e não compositoras. Por exemplo, uma das nossas maiores cantoras é Elis Regina. É inegável, Elis Regina é um monstro, ela cantava muito, mas não compunha, não eram composições da Elis Regina. Ou seja, eram pessoas que entregavam canções e que a Elis Regina magistralmente transformava, cantava aquilo, defendia aquelas palavras como ninguém. Mas não compositora. Gal Costa, não compositora. Maria Bethânia, não compositora. Grandes nomes da música brasileira, se você pensa em homens, são compositores. Se você pensa em mulheres, uma parte é intérprete. E o contrário não acontece, né? Compositores que são apenas intérpretes, são raríssimos. Cantores homens. Cantores homens, apenas intérpretes, são muito raros, né? Mesmo alguns, como Francisco Alves, que foi muito famoso no período, era um cara que compunha também, ou comprava sambas e botava o seu nome e tal, tem tudo isso. Mas havia composições do Francisco Alves, né? Então você vê que no período, até tinha, assim, antigamente, na era do rádio e tal, você tinha cantores apenas intérpretes, mas você tinha uma porrada de compositores. E você tinha muitas cantoras, intérpretes e praticamente não tinha compositoras. Por que eu digo praticamente? Porque sim, tinha uma ou outra. E aí está a segunda questão aqui do nosso vídeo. As compositoras do período não ficaram marcadas. As compositoras do período não têm o seu nome na história como os grandes compositores. E aqui eu vou tratar de uma delas, Dilumelo. Provavelmente eu estou apresentando esse nome para vocês, Dilumelo. Ela fez a música do Sapo Cururu, ela fez a música do... Fiz a cama na varanda, talvez seja o maior sucesso dela, que vocês, ironicamente, devem conhecer do trecho da música do Raul Seixas, que ele fala E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda, né? É uma citação, né? A essa canção aí da Dilumelo, né? E a Dilumelo, ela era compositora, nascida em 1913, ou seja, no mesmo período ali em que nasceu a Duneirã Barbosa, Noel Rosa, outros compositores espetaculares. Ela também nasceu nesse período, estudou música desde criança, ou seja, ela estudou violino, depois ela estudou violão com a mãe, depois ela estudou piano, e depois o Antenógeno Silva ainda influenciou ela para o acordeon. E sim, ela tocava muito. Ela tocava muito o acordeon, foi conhecida como a rainha do acordeon. Aí você pensa, como que uma pessoa que ficou conhecida no período como a rainha do acordeon não tem o seu nome na história? Como que a gente não conhece? Ah, mas a gente conhece algumas cantoras. Carmen Miranda, por exemplo, ela é muito conhecida. Hoje em dia você ainda lembra do nome da Carmen Miranda, ou pelo menos tem a figura da Carmen Miranda na sua cabeça bem fixamente. Entretanto, contudo, todavia, Carmen Miranda era mais uma que era também intérprete, ou seja, cantava canções de outros compositores. Quando você vê Carmen Miranda cantando o que é que a baiana tem, claramente não foi da cabeça dela que saiu o que é que a baiana tem, não foi uma preocupação dela, foi uma preocupação do Dorival Caymmi. Homem, mulheres cantando vozes de homens. E a Dilumelo? Dilumelo, nesse caso, é uma compositora que cantou canções dela mesma. Mas, assim, por que não ficou na história? Por que as pessoas não conhecem? Por que essas compositoras do período parecem que não existiam? Porque a gente trata, basicamente, que a mulher começou a compor ali, basicamente, na década de 50, quando surge Maísa Matarazzo, quando surge ali a Dolores Duran, ou então na década de 60, quando surge a Rita Lee, não é? Então, a Rita Lee, também a gente vai falar sobre a Rita Lee bastante, a Rita Lee é muito importante nessa história aqui. Mas, assim, por que a gente acha que só nesse período existiam as compositoras? Porque essas compositoras cantavam suas canções e foram para a grande mídia, não foram compositoras que simplesmente pegaram músicas de outros compositores, assim como as antigas faziam. E a de Lumelo era anterior a essas mulheres, assim como tantas outras. A Elvira Pagã, Zika Bergami, algumas compositoras espetaculares que têm seu nome devidamente apagados da história da música brasileira. E aí se perguntam por quê, né? Mas, claro, que você fica pensando, tá, tinham menos compositoras mesmo, né? Então, tinha um número X de compositores homens, né? E um número Y de compositoras mulheres. Então, se o número de compositores homens é muito maior, a chance de sair grandes compositores dessa coluna é maior também, não é? Então, com isso eu não tô dizendo que a de Lumelo teve uma obra superior, por exemplo, à obra do Noel Rosa. Eu não acredito nisso, eu acho que a obra do Noel Rosa é maior. Mas, por ter muito mais números de homens, a chance de surgirem compositores acima da média homens era maior. E as mulheres tinham um número bem reduzido, bem reduzido ali, não é? Babi de Oliveira, né? Também outra compositora devidamente soterrada. Ninguém ouve falar de Babi de Oliveira, ninguém ouve falar de Ouvira Pagã, ninguém ouve falar de Zika Bergamo, que tem a sensacional música do Lampião de Gás, não é? Mas, por exemplo, a Inesita Barroso, né? Ela conseguiu, no final da vida, ter algum reconhecimento maior ali. Você vê que a coisa demorou a engrenar no Brasil. E com isso, não é? Com isso, a gente percebe que a voz feminina, até a década de 50, tava absolutamente soterrada. Então, sim, a MPB demorou a dar voz pras mulheres, demorou a dar voz pra compositoras, gente que fazia a canção, gente que fazia a música, não simplesmente um veículo, não simplesmente quem levava a mensagem, mas sim quem fundamentava a mensagem, quem fazia a mensagem, quem compunha. Por que que Dilumelo não é conhecida? Por que que Dilumelo não é comentada? Por que que Dilumelo parece que foi apagada da história, como tantas outras, como tantas outras? Então, é um questionamento que a gente precisa fazer. E assim, eu não posso aqui, eu acabei de falar da Maísa Matarazzo, da Dolores Durão e da Rita Lee, eu não posso negar a importância delas de, de uma certa forma, fazer, popularizar compositoras, né? Porque foram compositoras que realmente começaram a se destacar. Dilumelo não chegou a se destacar. E aí, nesse ínterim, você tem marinês, você tem outras compositoras que também começam a aparecer ali e fazer esse caldo. Mas eu acho que essas três têm esse lance especial. Por quê? Porque aí a gente ainda tem um machismo intrínseco no negócio. A Dolores Durão era importante porque ela compõe com o Tom Jobim. E isso, meus amigos, no período, você, uma mulher, compor com o maestro Tom Jobim, esse ser iluminado, esse cara acima do bem e do mal, realmente quebra a barreira, né? A Maísa Matarazzo faz um disco inteiro de composições dela, né? E isso também quebra a barreira, não é? Quando a Maísa Matarazzo, ela chora os amores, né? Que é aquela canção chorada, o samba canção choradão, é uma voz feminina que está ali. E o que dizer de Rita Lee? Rita Lee vai um passo além. Rita Lee fala de sexo. Rita Lee fala de sexo, claro, já está na década de 60, 70, né? Mas ela fala de sexo, é uma mulher falando de sexo. Isso, pro período, também é um escândalo. Me pega de quatro no ato, me enche de amor. Falar dessa forma, né? É uma coisa que realmente, assim, pegou muita gente de surpresa e quebrou muitos paradigmas. A Rita Lee também é mega importante nesse sentido. E a gente ainda vai falar da Rita Lee, mas primeiro eu quero falar um pouco sobre esse machismo intrínseco. É claro que quando as composições, elas são feitas por homens, e homens cantando pra homens, e tetetê, tatatá, mesmo quando é uma cantora, é feita por homens, você percebe ali que a voz masculina, ela não tem nenhuma dissonância, ela não tem nada que vá contra ela, ela não tem nenhum contraponto. E aí a coisa vai se intensificando e surgem canções extremamente machistas. Inclusive, uma que eu acho que é injustiçada, não por ela não ser machista, ela é machista, mas por ela ser utilizada como exemplo, sendo que ficou parecendo como se ela fosse a única canção machista do período. Temos muitas canções machistas do período, mas Amélia virou um adjetivo, a mulher submissa e tal. Ah, essa daqui é uma Amélia. E sim, isso vem da canção do Mário Lago e do Ataúfo Alves, uma canção que hoje ela é revisitada, revisionada, revista, uma canção que precisa realmente ter um cuidado de se entender o que está infectado ali. E aqui eu quero falar sobre machismo de um certo ponto também diferente. Quando a canção é machista e quando a canção fala sobre machismo. Recentemente, Chico Buarque, que inclusive é um dos compositores reconhecidos, nossa, ele entende a alma feminina, ele põe um personagem da mulher na canção de uma maneira incrível. Tá, mas tem mulheres para compor. Não precisa do Chico Buarque para fazer isso, né? Independente disso, a canção com açúcar e com afeto também foi tida como machista. E o Chico Buarque tirou do show dele. Entretanto, contudo, todavia, a gente tem que entender que com açúcar e com afeto é uma obra que fala sobre machismo. Amélia, o samba da Amélia, é uma música machista. E a gente vai entender a diferença de um para o outro, é muito sutil. Ah, Juscelino, tá passando um pano mais uma vez pro Chico Buarque, não é? Se é uma música que fala sobre machismo, por que o Chico Buarque tirou dos shows então, né? Porque houve uma reclamação muito forte das feministas. As feministas acharam que a música era machista e o compositor, como atende a causa feminista, ele, entendendo que aquela música estava sendo interpretada como machista, ele decide retirar dos shows para dar voz ao feminismo, né? Ele não retira do show muito provavelmente por achar ou por concordar, talvez, que seja machista, mas porque ele não quer, digamos assim, desmerecer o feminismo, não quer ir de contra ao feminismo. Ele acha que é muito mais interessante, politicamente, ele tirar dos shows do que ele manter e falar não, isso aqui eu tô falando contra o machismo, né? De certa forma, porque é uma música que fala sobre machismo, então ela tá indo contra. Em vez dele fazer essa volta, explicar tudo isso, ele tira do show e fala as feministas estão certas. Por quê? Porque o Chico Buarque, ele é politicamente muito resolvido. Politicamente muito resolvido. Mas a gente, como é artista, gosta de arte, a gente que quer entender melhor as coisas, por que que eu julgo uma canção machista e a outra fala sobre machismo? É muito simples. É, assim, não é tão simples, eu acho que é um pouquinho sutil, mas é claro, quando você vê um filme, por exemplo, como O Nascimento de Uma Nação, é um filme nazista, é um filme completamente nazista. Agora, quando você vê um filme como, por exemplo, Bastardos Inglórios, é um filme que fala sobre o nazismo, você entendeu? Um endossa o cheque, o outro retrata, até, de uma certa forma, repudia, né? Então, vamos tratar das duas canções e vamos entender. Primeiro, começando com Amélia. Então, eu vou trazer a letra aqui do Amélia, né? Essa letra, como eu falei, ela é uma injustiçada por ter sido taxada como quase única, né? Quase, mas tem muitas, né? Se você for lembrar daquela, até recente, nem tão recente assim, mas do Riachão, né? A nega lá em casa não quer trabalhar, quer comer engordurado, não quer cozinhar, então, a reclamação da nossa, a mulher não limpa a minha casa, essas coisas sempre existem, né? Na música brasileira. Então, aqui, Saudades da Amélia, aí que Saudades da Amélia, né? Canção do Atalfo Alves, canção do Mário Lago. Então, preste atenção nessa que virou o símbolo, virou o adjetivo até da mulher de verdade, né? Porque aqui é a voz do homem dizendo, nossa, a mulher de verdade é essa. Então, olha assim, ó. Nunca vi fazer tanta exigência, né? Então, tá falando assim, ele tá falando de uma mulher atual dele, que falou, mano, por que você tá fazendo exigência, né? Tá falando pra mulher, por que você tá fazendo exigência? Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você faz. Você não sabe o que é consciência. Não vê que eu sou um pobre rapaz? Então, olha só. Por que você tá exigindo tanta coisa? Pô, não vê que eu tô perdido aqui e tal? Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Então, aqui, há uma diminuição de uma mulher em detrimento de outra. Então, mano, você exige muita coisa, você só quer riqueza. Tudo que você vê, você quer. Eu tenho que comprar pra você. Então, eu tô te servindo. Ai, que saudade da Amélia, né? Amélia que era mulher. Então, há uma mulher que passou na vida desse eulírico, desse homem. Uma mulher que passou na vida dele encantou ele. Agora, por que que encantou ele, né? Por que que essa Amélia encanta esse personagem? Então, vamos continuar. Às vezes, passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Ai, meu Deus, saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Ou seja, era uma mulher submissa a tudo que ele fazia. Uma mulher que tem vontades, né? Uma mulher que tem alguma voz na relação é uma mulher que essa pessoa não quer. É uma mulher que essa pessoa acha que, pô, quanta vaidade. Mas que vaidade você querer alguma coisa ou outra? Aqui, na verdade, é levado como riqueza, né? Então, a Amélia passou fome do meu lado, papai, não reclamava de absolutamente nada, tava ali. E agora ele reclama, né? Dessa mulher que reclama dessas coisas, né? Que reclama de qualquer coisa ao lado dele. Ou seja, eu quero uma mulher que fica ao meu lado e não reclama de absolutamente nada. Que ache bonito não ter o que comer. Que seja praticamente um objeto ali calado, quieto, sem fazer absolutamente nada. Agora, assim, essa canção, ela foi rebatida, já não é de hoje, foi rebatida durante muito tempo. Mário Lago, né? Que viveu até, mas ele falava bastante, respondia bastante acerca dessa canção, não é? E ele dizia, realmente, era uma música, na hora a gente não pensou nisso, ele dizia, na hora a gente não pensou que a coisa podia soar machista, etc e tal. Só tava falando de uma mulher que passou dificuldade e a outra reclama por qualquer coisa e tal. Então, assim, quando eles falam que não percebiam esse tipo de coisa é porque essa coisa não era discutida. A voz do homem estava estabelecida nas canções e, de uma certa forma, essa voz, ela levava essas palavras e essas palavras não tinham nenhum questionamento. Ninguém questionava essas coisas, não é? Mas foi questionado tempos depois. E, como eu disse, essa canção não é a única canção que tem esse teor. Essa canção não é a única canção que tem esse teor. Ficou famoso. A Amélia, a mulher submissa, Bela Arrecatada e do Lar. Então, tudo isso virou o sinônimo, né, da tal da Amélia. E eu lembro que o próprio Mário Lago citou com açúcar e com afeto do Chico Buarque numa entrevista, se eu não me engano, para o professor Pasquale, né, o Pasquale Neto. Tinha um programa dele na cultura, eu não vou lembrar o nome do programa, se eu tentar lembrar eu vou derrapar feio, mas num programa ele fez uma entrevista com o Mário Lago e ele cita a Amélia. E o Mário Lago, ele fala, ah, mas ó, você tem, por exemplo, com açúcar e com afeto, que não leva essas críticas também. E na época não levava, como eu falei para vocês, né, o movimento feminista começou a falar contra a canção com açúcar e com afeto e o Chico Buarque decidiu tirar do repertório dele e decidiu nunca mais cantar essa canção em favor do movimento feminista. Então vamos agora falar sobre com açúcar e com afeto. Eu vou pegar a canção aqui e vocês vejam. A canção tem machismo? Tem. A canção fala sobre isso. Só que a questão aqui é muito sutil. Por que que essa é uma canção que fala sobre machismo e a outra é a canção machista? A melhor canção machista? É óbvio. A gente acabou de ler a letra aqui e percebe o porquê. Que ela é uma música machista. Está diminuindo uma mulher que está contestando algumas coisas e está lembrando de uma mulher que não contestava nada. Falando, olha, você, esse é o modelo que você tem que seguir. Amélia que era mulher de verdade, né? Primeiro, é uma canção encomendada pela Nara Leão. Eu acho que isso é uma primeira questão. Tem aquela coisa de Chico Buarque e a voz feminina, blá, 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 blá. Então, aqui, a primeira questão que em defesa de que é uma canção que fala sobre machismo é que a voz da canção é uma voz feminina. Então, na música da Amélia, o eu lírico, né? Quem está falando a canção é um cara falando para uma mulher que a mulher de verdade era aquela que não reclamava, entendeu? É um homem falando como a mulher tem que ser. Aqui não. Aqui é uma mulher falando das suas lamúrias, falando dos seus problemas. Então, aqui está dando uma voz para a mulher. E aí, vamos lá. Olha que sensacional. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você ficar em casa. Então, você percebe que é uma dona de casa e ela, com açúcar e com afeto, ou seja, fazendo com muito carinho um doce para que o parceiro fique em casa, para que não saia, para que o cara não saia. É uma espécie de dissuadir o cara a ficar através do doce que ele mais gosta, através da comida que ele mais gosta. Continuemos, né? Qual o quê? Com o seu terno mais bonito você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa, né? Então, mesmo assim, o cara não fica. Mesmo assim, o cara vai. Mesmo assim, o cara sai. Mesmo assim, ela tentou dissuadir ele com o doce favorito dele, o doce predileto dele e, de uma certa forma, ele fala, olha, eu vou sair, não posso me atrasar e tal. Pega o terninho dele e sai. Aí, olha a continuação do negócio, né? E aí, vocês vão entender também o porquê das reclamações das feministas, do movimento feminista com relação a essa canção. Você diz que é operário, sai em busca do seu salário para poder me sustentar. Então, assim, aqui já é uma palavra dela falando o que ele diz. Você diz que é operário e é para me sustentar que você faz tudo isso, né? Novamente, é a voz dela que está falando aqui. Qual o quê? No caminho da oficina, existe o bar em cada esquina para você comemorar sei lá o quê. Então, aqui, há uma pequena denúncia, né, mano? Eu sei que você sai pelos bares aí. Eu sei que você não está indo tirar seu salário. Você está, né? De uma certa forma, indo para a farra também. E eu tento te dissuadir a ficar em casa, né? Através do doce, através da comida. Tem um lance poético muito forte aqui, né? Aí, ele fala assim, ó. Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto discutindo futebol e ficar olhando as saias de quem vive pelas praias coloridas pelo sol. Então, olha aqui, ó. Assim como o da Amélia tinha uma comparação com outra mulher dizendo que aquele cara é mulher de verdade, aqui, a mulher sabe que esse cara vai ficar olhando para as meninas coloridas pelo sol, a pessoa que tem tempo de ficar tomando sol, tal. E ela está em casa lá, tentando dissuadí-lo a ficar em casa com o doce favorito. Olha o quanto tem peso aqui, o quanto há uma lamúria da personagem. Eu sei que você é um galinho, eu sei que você é um filho da puta. Não vai, não! Mas eu estou tentando te fazer ficar em casa, né? Aqui, lógico, a reclamação com relação ao machismo que tem na canção é desse aprisionamento da personagem, né? Da personagem não se movimentar e saber que o parceiro está saindo para farrear, digamos assim, e ela ficar em casa. E além de ficar em casa, ela tenta fazê-lo ficar em casa, né? Em vez de brigar, em vez de reagir, ela tenta fazê-lo ficar em casa, né? Utilizando a pequena arma que ela tem, que é o doce predileto, né? Com açúcar e com afeto, ela faz o doce predileto. Então, continuemos, né? Aí ele tem a brincadeira do Manontropo, né? Que é uma espécie de paleta sonora de óperas, né? Ou de áreas de música erudita, né? Adagio, Alegre Manontropo, Andante, né? É que é mais ou menos o ritmo que a música vai tocar. Então, ele fala ele vai querer cantar em algum momento, né? Na caixinha, um novo amigo vai bater um samba antigo para você comemorar. Quando a noite em Filir cansa, você vem feito criança pra chorar o meu perdão. Ou seja, ela tá aqui descrevendo uma situação que sempre acontece. Ele vai pra farra, bebe toda, fica olhando as meninas e sabe mais o que pode fazer por ali, né? Com certeza rola adultério, muita traição e ele volta pra casa pedir perdão chorando. E aqui, ela fala E ao lhe ver assim cansado, maltrapilho e maltratado, ainda quis me aborrecer. E aqui é que realmente pega o ponto do por que ela não reage a isso, né? Por que você descreve uma mulher que tá trancada dentro dessa situação e não reage a um cara que vai lá, faz bagunça, ele volta e ela tenta se aborrecer, mas não consegue. E aí termina. Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro meus braços pra você. Então no final, ela é uma mulher entregue. Aqui, você percebe o machismo entranhado. Por que que eu acredito que essa canção fala sobre o machismo e não só que ela é minimamente machista? Primeiro pelo grau poético que existe na canção, não é? Essa canção viraria um retrato de um curta-metragem, muito claro, muito evidente, muito bem montado e se ele virasse um curta-metragem, seria um curta-metragem contra o machismo, seria um curta-metragem que iria denunciar esse cara, né? E que a situação dela voltar, dela aceitar isso, diz mais de uma condição social do período de ter que aceitar, da coisa ser muito mais, digamos, solta pro homem trair, mas a mulher era dona de casa, tinha que ficar em casa. Muito pelo contrário, a mulher trair na época era tido como se você fosse lá e matasse ela, olha só o nível que era, era tido como honra, não, ele defendeu a honra e isso estava em lei. Olha, defesa da honra e tal, acontecia muito, principalmente em lugares menos assistidos, em lugares, digamos, mais extremos, mais periféricos, ou lugares que não tem tanta movimentação urbana, não tem tanta modernidade, isso aconteceu muito. em histórias como, por exemplo, da Gabriela Cravo e Canela, que hoje pode ser também visto como um livro cheio de problemas, mas era um livro que falava um pouco sobre essa prática, se houver uma traição, o marido tem que ir lá e limpar a honra dele dessa forma, então você vê que a traição nessa canção aqui é tida pra ela, nossa, eu quero ficar com raiva, mas eu não consigo, eu vou lá fazer seu prato, eu ainda estou te servindo, ainda estou nessa prisão, é uma canção de uma certa forma, assim, sufocante, é uma canção de uma certa forma que te deixa apreensivo porque essa mulher não sai dessa situação apesar de você ver o mau caráter que é o cara, por que que eu acredito que essa canção ela trata do machismo antes de ser machista, porque ela te dá o quanto a personagem sofre e ela denuncia o quanto esse cara é canalha, qual a diferença dessa pra canção da Amélia, a Amélia não denuncia nada, a Amélia é a voz do cara falando que, mano, mulher de verdade é aquela que não reclama, você que reclama só quer riqueza, pior, o que você quer da sua vida, entendeu? existem diferenças claras e é claro e é claro eu sei que tudo é muito sutil eu sei que tem gente que pode comentar pode discordar mas assim, comentem, digam o que vocês pensam das duas canções e é claro que eu não poderia deixar de finalizar o vídeo sem falar dela que eu falei que eu ia falar mais uma vez Rita Lee a Rita Lee como eu falei pra vocês aquela coisa de me vira de ponta cabeça me faz de gato e sapato falar de sexo falar de sexo uma mulher falando de sexo uma mulher livre pra falar disso uma mulher livre pra falar de todas as relações que ela tem é uma coisa realmente absurda e não só isso mas falar das coisas que ela falou abertamente e ir pro mercado uma coisa muito de venda de disco muito forte assim então é uma cantora uma compositora que mais do que levar a voz dela levou uma voz meio de vanguarda pra um mainstream vendeu muito disco com essa mensagem num mercado conservador numa sociedade conservadora ela levou essa palavra mas é aí que tá a coisa sensacional ela deu essa liberdade da mulher falar do sexo da mulher falar do que ela quiser entretanto a própria Rita Lee percebeu que isso foi digamos pegado pelo mercado de uma certa forma tava se transformando em outras coisas então a utilização do corpo da mulher para o mercado a mercantilização disso já começou a virar pauta também e aí surge a canção Pagu a canção Pagu da Rita Lee com outra compositora de duas compositoras que é uma canção da Rita Lee com a Zélia Danca e a gente vai finalizar com ela porque é uma canção que ela é de fato um manifesto feminista um manifesto feminista dizendo que olha eu falei em favor do sexo lá atrás mas eu tô vendo que agora o mercado usa a mulher e o sexo de uma outra forma não é exatamente uma liberdade é uma utilização daquilo que tá servindo até talvez mais o homem do que qualquer coisa é claro que ela tá falando da mulher que requebra na televisão tem um pouco disso e é claro que também é delicado e é claro que também tem questões com relação a isso até onde é liberdade até onde é a utilização do mercado é muito sutil mas a gente vai trazer aqui as críticas da Rita Lee com relação a isso e olha que sensacional como ela começa a letra mexo remexo ou seja aquela coisa de requebrar eu me remexo na inquisição cara é tão genial porque ela fala mexo e remexo ou seja me requebro na inquisição o que é a inquisição a santa inquisição é aquele período que a gente sabe muito bem que a igreja controlava tudo e que mulheres eram queimadas na fogueira sob a acusação de serem bruxas então quando ela fala que ela mexe e remexe ela tá sendo punida o mercado tá punindo de uma certa forma fingindo que tá dando uma liberdade está punindo de uma certa forma ali numa inquisição moderna então ela fala mexo e remexo na inquisição só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão ou seja só a mulher vai entender essa dor dela só a mulher vai entender o que ela tá passando geralmente quando alguns caras falam que nossa mas meu reclama se chama disso reclama se chama daquilo ah quando tem a liberdade do corpo aí reclama reclama que estão utilizando o corpo mas cara você sabe o que é ser carvão você já morreu na fogueira você já passou por isso quanto de opressão que o homem teve na sociedade quanto de opressão que o homem passou na sociedade o quanto das dificuldades que a mulher sempre passou o homem passou então meu irmão só quem morreu na fogueira sabe o que é ser carvão não adianta você tentar entender você não vai entender e aí ela continua aqui aí ela começa a utilizar uma série de frases prontas de efeitos que batem na nossa mente e a gente de uma certa forma acha engraçado a forma como ela subverteu então ela fala eu sou pau pra toda obra é claro que ela coloca a palavra pau de uma maneira bem sugestiva o quanto tem essa adoração pelo órgão masculino ela fala eu sou pau pra toda obra Deus da asa minha cobra olha como ela relaciona indiretamente o negócio pra você a gente já tem essas relações aí ela fala minha força não é bruta não sou freira nem sou puta olha que sensacional ela fala minha força não é bruta ou seja eu não tenho a força do físico minha força está em outros lugares está em outras camadas eu não sou freira nem sou puta eu sou mais do que uma coisa bilateral eu sou mais do que essas opções eu não sou nem quente fervendo nem frio gelando entendeu não sou freira nem sou puta porque nem toda feiticeira é corcunda nem toda brasileira é bunda meu peito não é de silicone sou mais macho que muito homem é autoexplicativo é sensacional essas frases não é lógico brincando ainda com essa lanche da mercantilização da mulher a mulher super montada dede 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 ela fala nem toda feiticeira é corcunda nem toda brasileira é bunda meu peito não é de silicone e eu sou mais macho que muito homem e aí tem aquele famoso ratatá ratatá quem lembrar da canção vai lembrar desse ratatá 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 se eu não me engano não era assim uma abertura de um programa da Adriana Galisteu no período aí ela fala aqui sou rainha do meu tanque sou pagu indignada no palanque e aí a pagu essa personagem histórica que foi a mulher dos olhos moles o amor do Raul Bopp do pessoal da semana da arte moderna de 22 então ela é pagu indignada no palanque que também foi uma mulher extremamente de esquerda foi presa várias vezes né lutou pelos direitos das mulheres e tudo então ela é pagu indignada no palanque e aqui é sensacional ela fala sou rainha do meu tanque galera olha o quanto é irônica as frases que a Rita Lick as Elia Danca colocam aqui quando ela fala sou rainha do meu tanque você pensa em tanque de guerra mas olha o machismo entranhado tem um tanque de lavar roupa olha que sensacional ela fala eu sou rainha do meu tanque agora que tanque que você pensou pois é tome muito cuidado sou pagu indignada no palanque ela continua aqui fama de porra louca tudo bem minha mãe é Maria Ninguém brinca com a ideia do Zé Ninguém ela traz a Maria Ninguém e chama de porra louca tudo bem não tem problema nenhum e aqui ela termina dizendo não sou atriz modelo nem dançarina meu buraco é mais em cima é um espetáculo de letra uma brincadeira com várias frases de efeito e que a pessoa tem outro sentido depois que ela começa a alterar isso e é um manifesto feminista absurdo é uma canção incrível e é uma mulher que deu uma liberdade incrível para as compositoras e que depois de uma certa forma pensou olha quanto essa liberdade está sendo utilizada para a gente ou quanto está sendo utilizada contra a gente é um espetáculo de letra agora a mulher na música brasileira ela sempre teve uma dificuldade muito grande de impor sua voz como a gente viu aqui demorou 50 anos do século 20 para que começasse de fato a surgir as compositoras hoje o cenário está muito melhor evidentemente que não está 100% evidentemente que não estou dizendo que o machismo acabou longe disso o machismo está muito entranhado na sociedade mas em termos da música brasileira hoje a gente tem muitas compositoras e desde os anos 90 para cá você tem Adriana Calcanhoto você tem Céu você tem Céu Mar você tem muita gente trabalhando a Marisa Monte você tem muitas compositoras que já estão trabalhando as suas canções que não estão sendo simplesmente intérpretes é claro que a gente teve intérpretes incríveis se ter Lise Regina que é na minha visão a maior de todas mas que a mulher tenha a voz em que ela mesmo cante as suas canções e isso tem acontecido cada vez mais a luta acabou não precisa fazer mais nada longe disso precisa fazer muita e muita e muita coisa até porque é um tema tão extenso que o vídeo já ficou extenso e teria muito mais coisa para falar teria muito mais coisa para falar acerca disso mas a gente tenta então num segundo momento fazer um outro vídeo com relação a esse tema tá bom é isso aí amigos se você gostou do vídeo não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like ajuda a gente pra caramba e não se esqueça de comentar comentar é muito importante também a gente quer saber a opinião de vocês é um vídeo muito importante e que a gente saiba que sim a MPB a música popular brasileira que o pessoal às vezes esquece né ah e o funk é machista o axé o trap hoje em dia é muito machista a música brasileira no geral sempre foi machista e nunca nos esqueçamos disso obrigado a todos vocês e até a próxima tchau 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 Obrigado.